Olá fanáticas e olá fanáticos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando, é a Miquela e hoje pessoal, o Playtogether, ele trouxe mais um passe, que é o passe Aventuras no Bosque, que pra mim parece bastante com o Robin Hood, mas antes pessoal, já vai deixando o like fanático e se inscreva no canal se ainda não for inscrito E agora sim, bora lá que eu quero muito mostrar pra vocês esse passe Olha só pessoal, esse passe tem a flecha arqueira, o penteado de arqueira e muito mais pessoal, então bora coletar um o o Música E olha só pessoal, que lindo que a roupa ficou em mim pessoal Eu amei gente, parece que sou mais aventureira e mais guerreira pessoal E agora pessoal, vou mostrar pra vocês como são os móveis Música Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostou, deixe o like finático, se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, beijinho e tchau Tchau pessoal, tchau tchau Música Música Música